Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, que a paz do Senhor esteja hoje com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida. Quando você está com Jesus, tudo é permitido. Mas o que é estar com Jesus? Tudo é permitido se você realmente está com Jesus. O dia que você estiver com Jesus de verdade, você saberá o que pode ser feito ou não. Quem está com Jesus tem o discernimento do que é certo ou errado. Sabe o que pode fazer e o que não pode. Aliás, quem está com Jesus, tomará sempre as melhores decisões. Santo Agostinho vai dizer, ame e faça tudo o que quiseres. Se você amar, você pode fazer o que quiser. O amor te deixa livre. Quem ama, vive a liberdade. Pois quem ama, na liberdade do amor, tem a consciência do que pode fazer ou não. Receba agora a bênção do dia para a sua vida profissional e espiritual. Onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, voltando do trabalho. Reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha livrando. E o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Receba um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe hoje e sempre. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.